Eita, tudo bem? 6 mil... Ó, bastidores do Autorão dos Esportes aqui, Autorão dos Alessas, logo depois da bancada democrática, que vai mostrar, já embala, invadiu um treino. Não é possível? Vadiu um treino. Vai ser lá, né? É, bom, 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 bom. Tá, tá, maravilha? Eu tenho treinador na berguna. Ih, meu, meu. Ixi. E hoje tem Copa Libertadores, tem Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Isso mesmo, um jogo gaço. Alguém tá torcendo o Flamengo aqui? Tem um time do Rio de Janeiro? Tá, pois é. Tem um time do Rio de Janeiro. Hoje é o jogo dos grandes, dos melhores. O resto aqui, tudo segunda divisão. A sua telinha daqui a pouco, um almoço sensacional. É o quê? A dobradinha é o Terói Esporte, é o Terói Alerta. Então vem com a gente, meu irmão. Peguei carona!